Ae rapaziada, opa mãe da encrenca Ih rapaz Agora você tem que gostar Porra, porra A pessoa chega Não, não bate A pessoa chega Não dá tempo não, pai Não dá tempo não, pai Aí não, aí é complicado, né Eu falo com ele, esses peixes estão à saúde, aí se bate, meu Bate, aí o que você faz? Esse peixe deixa ele se bater, mas não pode ser no chão, não Quando ele parar de se bater, aí você coloca Até ele cansar É que ele não se machuca Agora aqui, ó Tiramos, tiramos Aí é que você faz dia, segura ele, ó Tira aí, puxar De um anzal sem física, que não precisa nem, ó Trabalhando, né Dudu É... Quero soltar esse aqui, pega essa câmera Dá pausa aí Aeee Mais um, né, pai Tomaram com física dessa vez, já perdi uns três Pai, não Até operaram tudo, já perdi Posso perder mais isso, não, né Não dá, não É o quê? Pensou é o peixe que... Que tá com minha boa, é? Safado Cara, o piracu tá ali, não quer que a gente venha E briga E briga Ihhh, tá salvo, tá salvo, tá salvo Bate, papai Ihhh Ihhh, um pouquinho Filha da mãe Ó Bonitinho, né Aeee Deixa eu pegar Ae galera, que espécie de peixe lindo, ó Sente só Ó Se eu não me engano, esse aqui é o piapara Pia para Pia para, vamos soltar ele lá Pouquinho 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 Pia para Soltou recente aí Dá bem? Pô, esse dava pra sumar, hein Vão? Ah Dava Engraçado Alnesl No 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 No